O homem morreu após ter se envolvido em uma confusão com o sargento da polícia militar que estava paisana O militar está internado em um hospital particular de Juiz de Fora em estado grave A ocorrência você confere comigo agora na tela do Alerta Tudo aconteceu na noite da última sexta-feira na rua Ribeiro de Abreu no bairro Progresso em Juiz de Fora No local ainda havia marcas de sangue De acordo com o registro da ocorrência, o sargento da polícia militar estava chegando em casa Quando se deparou com o casal fazendo uso de drogas na porta da residência dele O militar então teria pedido para que parassem Foi quando iniciou-se uma discussão e o suspeito desferiu uma facada na região da cabeça do militar Que reagiu com disparos de arma de fogo Os dois foram socorridos e encaminhados para o HPS O militar foi conduzido de viatura e o suspeito de ter desferido a facada contra o sargento Foi socorrido pelo SAMU O suspeito de 38 anos que foi atingido no peito, na perna e no glúteo Não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde Já o sargento da PM foi socorrido e encaminhado para o hospital de pronto-socorro de Juiz de Fora Onde passou por uma cirurgia para tirar um edema na cabeça A perícia técnica da polícia civil esteve no local e recolheu a faca e a arma utilizadas pelos dois envolvidos na confusão Olha a situação, a vítima, o policial militar chegou em casa, estava paisana E chegando em casa encontrou aquela situação na porta da casa dele O pessoal ali utilizando drogas na porta da casa dele Pediu para o pessoal sair para parar de utilizar a droga ali Começou aquela confusão E essa confusão terminou em facada O homem partiu com a faca para cima do militar, atingiu a cabeça dele O militar se defendeu aí atirando contra a vítima Que acabou morrendo as marcas de sangue aí na tela da TV Alterosa O jornalismo da TV Alterosa em cima do fato Lucas Peralta esteve no local, acompanhou a ocorrência A polícia militar que fez o socorro imediato da vítima O sargento foi conduzido para a HPS inicialmente Depois transferido após essa cirurgia Para a retirada de um edema na região cerebral Após a cirurgia foi conduzido para uma unidade hospitalar particular Em Juiz de Fora, ainda em estado grave Ocorrência gravíssima registrada aqui em Juiz de Fora Que você confere comigo na tela da TV Alterosa